Hoje quero compartilhar com você um pouco de história, algo que você nunca viu em nenhum outro lugar e é uma história incrível. E o poder que tem a oração, mostrando o que Deus pode fazer com uma pessoa que ora, como Deus pode pegar a vida daquela pessoa e usar tremendamente. Você não tem que ser famoso, não tem que ser rico ou muito educado, você só precisa ter um coração que busca a Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor vão por toda a terra para se mostrar poderoso em favor daqueles que têm o coração perfeito ou conectado com Ele. Eu quero te contar uma história, foi no começo de 1990, a União Soviética ainda existia e ela estava acabando. E eu fui para Moldávia, uma das repúblicas da União Soviética, pregar sobre Jesus. O estádio estava cheio de ateus e na época tinham ali poucos, milhares de cristãos naquela cidade de Balte. Foi uma reunião histórica, a primeira vez na história daquela cidade e daquele país que tiveram o culto daqueles. E eu quero te mostrar o que aconteceu. Então eu tive que fazer o apelo e nunca tinham visto algo assim porque ninguém havia feito aquilo ali antes. E perguntei, se você quer aceitar a Jesus, pedi para levantar a mão e abaixar a cabeça. Levante a mão. E ninguém levantou a mão. Eu estava em um dilema porque eu perguntava, o que vai acontecer? Se eu pedir para virem até a frente e ninguém vier, vai ser vergonhoso porque a prefeitura estava contra aquilo, iriam me ridicularizar. E o que eu iria fazer? Meu coração estava batendo forte enquanto eu conversava, orava e dizia, Deus me mostra o que fazer. E falei, tá bom, se você quiser conhecer Jesus, venha até a frente. Uma mulher, uma mulher camponesa desceu, essa mulher aqui. Ela vem até o altar e estava com flores em suas mãos. E ela era a única pessoa que foi até a frente. Ela foi até o púlpito, saiu do seu lugar e então, com coragem e sem se importar com o que as pessoas iriam pensar sozinha, ela vai até a frente, fica de pé ali e então ela vai até o púlpito e passa flores para mim. Depois que ela fez isso, então ela se ajoelha e começa a clamar a Deus. Enquanto ela clamava a Deus, centenas e centenas e centenas de pessoas vieram seguindo. E no fim tivemos duas mil pessoas, como você pode ver aí, que vieram à frente, entregar o coração a Jesus Cristo. Tudo porque veio essa mulher que estava disposta a se comprometer clamando a Deus. Bem, esse não é o fim da história. Quando eu voltei para os Estados Unidos, a minha esposa tem um grupo de oração. Mulheres que oram já faz anos que elas estão ali e estavam orando pela Moldávia. Uma das mulheres me ligou e disse, se eu posso ir ao seu escritório, tem algo que eu preciso te mostrar. E ela trouxe com ela o livro de oração. E ela estava orando para que uma mulher simples, camponesa da Moldávia, tivesse a coragem de fazer aquilo que Deus estava falando para ela fazer. Quando ela me mostrou as anotações dela ali, o que ela tinha orado naquele dia, eu fiquei maravilhado, sem acreditar. Uma mulher dos Estados Unidos orando, tocou uma mulher na Moldávia, Deus tocou nela e ela teve coragem de ir diante de todos aqueles ateus, se ajoelhar, orar. E Deus impactou uma nação. Uma pessoa orando pode impactar um país inteiro. Por que hoje você não decide ser essa pessoa que ora?